Tompera, é Emprega rimas é meu emprego Prego, deixa de falar Pode falar, os cara demim E agora eu insulto Até o Bruno Marques Empregarim Oh, todo mundo com a mão pra cima assim E quando o beat virar Vem na condição E eu vou ter que Que zoa o moita que é meu aliado Que no corte de cabelo meteu um disfarçado Só que eu ensino no momento Propoquei o corte porque você disfarçou o seu talento Essa que é a parada, eu vou ter que te ensinar Dentro do beat, boom bap que eu vou te quebrar Isso é 90 class nos beat mais básico Eu falo tragico e olha que eu nem sou o senhor Omar Ó, é foda demais que cê vai pro caixão Vou te ensinar no real dom dessa improvisação Esse cara aqui não é de quebrada É o moita treta, mas na caneta de treta Cê não tem nada, cê é zoado Mano, cê é um desgraçado Esse cara até vai ficar meio irritado Mas vai ficar ludibriado Porque o L, cê tomou, cê tomou um pó no improvisado Só que é aquela fita, tru Será moita treta? Te mando tomar um co E aí moita, como é que é, pai? Bota aí, Lê! Bota aí, Lê! Bota aí, Lê! Bota aí, Lê! Você só rimou a tua lista Você falou que é meu amigo Quem te disse? Isso! É mentira! Cala sua boca, playboy caipira Ai, irmão, presta atenção, Kiko Sua bochecha vai sair tão vermelha que vai parecer que tá de chico Ai, irmão, bagulho é assim, é interpretação Olha só, na batalha hoje cê arrega Não sou seu amigo, não sou seu colega Você é um boroca Volta pra sua casa Você é louco? Ôh, 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 ôh! Nossa, você é louco! Aí, aí, aí Aí, aí O LC, para de falar coisa que você não consegue controlar dentro da sua mente Cala sua boca, dá pra perceber que aqui cê tá de toca Aí, irmão, eu honro o compromisso Falou que vai me matar, vamos ver se é homem pra isso É fácil falar, eu sou meio rúdio Que cê fala nas palavras, eu provo nas atitudes Isso é correria, isso é todo dia Não é falar referência e falar que é periferia É isso, parceiro, isso é becos e viela Você fala da favela, mas nunca te vi nela É isso, pega só a panela e entra dentro Que hoje é cozinhado, todos os seus pensamentos Eu vim te causar tortura Porque eu vou mostrar quem é homem de verdade e representa essa cultura Vamos ver, então Eita! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Fala de favela, mas é sem disciplina O que você fez pela favela? Fala de droga nas rimas? Essa que é a parada, você não entende Nessa fita agora que cê não compreende Não é o meu amigo, o LZ te espanca É porque emice falso nunca cola na minha banca Essa que é a diferença na sessão O Dolinho é seu amiguinho, só que o LZ não Na moral, eu te quebro true Você é muita treta dos pregadores do verso Eu sou pregador lu, você tem que aprender a referência Que eu vou te bater agora, te mato com essa inteligência 22 tem 100 fulis, te mato e ainda mando Cast on rules Terceiro! 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 Cês aprendeu, legal! Vamo lá! Quem começa? Muita treta começa O terceiro round vai ser daquele jeito Eu quero ver, eu quero ver SORGUE! Não colo na sua banca Sabe por que, meu xará? A minha banca vive a rua A sua vive no spa Aê, parceiro! Cala a sua boca E novamente eu comprovo que cê tá de toca É o spa da literatura Que spa toda terça-feira Fortalece a sua cultura Diferente de você, pode pá Ei, ô cachaceiro Você viu aquele mano na porta do barco? Ô, sou cachaceiro na batida É, licença, pô, vim cuidando da minha vida Aê! Eu sou mil grau Para de falar da minha ping Me arruma um real Mano, para de falar a esperança Eu vou cuidar enquanto isso E influenciar nossas crianças Você tem que pensar o seu lock Que fala de droga e cachaça na letra Mata o hip hop Aê, meu parça Do hip hop eu descruto Tem criança aqui Eu só tô vendo adulto Aê! E tocar na sua boca Volta pra sua casa Vai queimar sua roca Você só tá vendo o adulto proceder A ir menorzinho no caminho Eu tô rimando pra você É pra você É pra você Porque você tem que combatir Olo pro Olo! 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 Aê! 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 Mano, olha só No futuro das crianças Nós investe Quer rimar com ele Demorou Monta sua creche E é isso Eu não passo o plano Nosso rap é de adulto Quem assiste não é criança de 15 anos Eu vou montar a minha creche Na moral Vou te colar na minha creche Que lá vai ter ensanamento De rap nacional Até o final do ensino Fundamental no momento Tô com o Michael Te ensino o principal fundamento Olo! Aê! 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 Aê!